Então vamos conferir aí a imagem do Dalai Lama, essa grande referência filosófica mundial, ganhador do prêmio Nobel da Paz, solicitando, não só beijando na boca uma pessoa do sexo masculino que não chegou a sua maior idade, mas também pedindo para que ele chupe sua língua. Ah, mas é só uma brincadeira. Tá bom, então vamos ver a brincadeira aí. Tem gente que acha que é só uma brincadeira. Ó, rolou o beijinho aqui. Ah, que lindo, maravilhoso. Só uma zoeirinha dele, imagina. Em determinado momento ele fala, chupa minha língua, olha isso aqui. Daí o menino vai. Daí o vídeo foi cortado aqui. Daí tem muita gente que tá falando assim. Ah, eles pegaram só esse trechinho, só esse videozinho aí, pra mostrar, pra tentar incriminar o Dalai Lama, né? Mostrar que é uma armação contra ele, isso que tá acontecendo. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você. Se é um adulto, não importa a idade que seja, não importa o grau de parentesco, chega e faz negócio desse com a minha filha, eu vou ser bem sério com você, viu? Eu, provavelmente, agiria de uma maneira fisicamente agressiva. Porque, né, isso daqui, obviamente, é um abuso. Não importa se o pai ou a mãe deixou, não importa se a pessoa que filmou tava lá, hahaha, 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 não importa se todo mundo que tava ali, tava consentido com aquilo. Isso daí foi um abuso. As pessoas querendo ou não, foi sim, um abuso que rolou ali, né? E a galera rindo, achando graça, e é óbvio que vai ter muito defensor falando, não, foi só uma manipulação de imagens, ah, tá bom então. Não, 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 não.